Pra gente da colaia, vir lá dizer que ama a Deus Oi gente Eliseu Rodrigues se junta com Flávio Amaral e manda um recado forte varões de varoas E o ex-trans Catilares grava vídeo em prantos e você vai saber o motivo Deixa o like e bora pro vídeo profetas Após a sua conversão, o varão Carlos Emanuel está gravando vídeos mandando recados fortes nesse manto de mistério Hoje completou um mês que eu realizei minha cirurgia da retirada das próteses Quando eu me encontrei com Jesus Cristo, eu percebi que tudo que eu estava vivendo antes de conhecer Jesus Era algo que provinha de mim e não do Deus Criador Percebi que tudo que eu estava vivendo foram escolhas minhas e não dele Porque eu vivia para mim e não para ele Eu vivia agradando o meu eu Alimentando os meus desejos carnais Passei nove anos da minha vida Vivendo minhas verdades Eu poderia sim ter continuado Vivendo as minhas verdades Tomando minhas próprias decisões Vivendo no mundinho que eu mesmo criei Mas eu percebi que os planos de Deus E os projetos de Deus São muito maiores do que eu estava vivendo Então me entreguei por completo para ele No começo quando eu estava conhecendo a verdade Eu até tentei mudar algumas coisas da palavra do Senhor Para encaixar nas minhas verdades Mas percebi que não encaixava Mas eu sim encaixava nas verdades absolutas de Deus E nesse tempo que eu venho seguindo Cristo Eu percebi o quanto as minhas verdades Me privavam de eu viver experiências com Deus Que eu nunca vivi na minha vida E foi através do evangelho de Deus Que eu mudei a minha vida E hoje não vivo mais eu Mas Cristo em mim Eu quero te dizer que em breve o noivo estará voltando Então corre para Jesus Para você fazer parte do povo que vai morar no céu O varão está até pregando e contando o seu testemunho, profeta Até quando a gente vai ser escravo do pecado? Lá em João 8, 34 Jesus vai dizer Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado Eu passei a viver isso Muitas das vezes eu chegava a falar para Deus Deus, eu não vou praticar isso Mas eu não conseguia Porque aquilo me dominava Eu era escravo dos meus próprios desejos Você é escravo dos seus próprios pecados Porque quando a gente não tem o Espírito Santo em nossas vidas A gente não consegue dominar aquilo que queremos dominar Ah, mas eu gosto de beber Eu gosto de sair Mas eu porque eu gosto, eu pratico porque eu gosto Não, porque você já é escravo Não consegue ficar mais sem praticar Porque aquilo já me dominou E hoje eu tenho que entender Que quando a gente não tem o Espírito Santo de Deus A gente não consegue ficar sem pecar Mas hoje eu fico mais sensível Porque hoje Cristo Jesus vive em mim Cristo Jesus que é voz ignorada em você Mas é necessário se agir aqui em mim Ter o paciente e ser escravo para ser filho Mas é necessário a gente tomar uma decisão O profeta também está bradando e soltando o cajado No longo de uns varões e varões que querem entrar na carne Quero me converter, mas gosto muito do pecado Quem não gosta, quem não gosta Quem não gosta Mas quero te dizer que o salário do pecado é a morte E você está sabendo E no dia que você, pá, você vai, pá, consciente Porque você está sabendo Mas se você sabendo que o resultado é esse E arrependendo e correndo para Cristo Ele vai te dar essa força Que você vai sentir vergonha do pecado Não vai ter mais aquele desejo de praticar Porque Cristo vai estar vivendo dentro de ti Só basta você se arrepender verdadeiramente Porque toda a ação vai trazer um resultado E Jesus é o melhor caminho Porra para ele que ainda dá tempo, viu Não vigia, mas porque senão, ó Desce de toborgano E é forte Diante da sua conversão O varão tem gerado muita polêmica E tem sido alvo de ataques na internet Recentemente, o pastor Flávio Amaral Foi pra cima de um influencer gay Após ele atacar Carlos Emanuel A única patifaria e pataquada que eu vejo E ouço todo dia Vem da boca de vocês Senhor hipócrita Eu sou travesti mesmo com orgulho A Roma Gagaitel Treze anos só de carreira Eu não vou aceitar, né Qualquer viadinho que chegou agora Desmerecer a... Você não vai aceitar? Cadê o respeito? Quem é você pra aceitar ou não alguma coisa? Quem é você pra aceitar alguma coisa? Eu era travesti E eu cortei meu cabelo Tem dezoito anos que eu deixei de ser travesti Casei, tenho mulher, tenho família, tenho ministério Não faço isso por dinheiro, nem por riqueza Não preciso Se eu quisesse dinheiro e riqueza Eu abri uma igreja gay Pra gente da polaia Ir lá dizer que ama a Deus Mas que não tem coragem de negar a si mesmo E tá muito longe do amor de Deus E cadê o respeito? Quem é o viadinho aqui? Quem é o viadinho? Você Você Porque Carlos Emanuel não Ele deixou de ser Respeite se você quer respeito Viu, criatura sórdida Mas agora se liga no que aconteceu com o profeta Que pediu ele gravar um vídeo em prantos Varões e varões Hoje é dia 15 de janeiro de 2024 E desde a hora que eu cheguei do culto Eu entrei pro meu quarto, tomei um banho E vim orar Eu comecei a orar E ia dar 11 horas E desde 11 horas até agora Eu tô chorando tanto Porque eu fui batizado com o Espírito Santo É tão boa a presença Eu de joelho, gritando, clamando, sentindo a presença tão grande Eu não sou designa Nem merecedor Eu pego em pensamento Eu pego em atitude Mas a graça dele É a graça dele Eu sou muito grata ao Senhor E o que eu disse hoje É tão inexplicável Eu estou aqui pra testemunhar Que a presença do Senhor é inexplicável Não tem como explicar Porque ele é um grande mistério Ele é um grande mistério Ele é mistério Ele é mistério O ex-transcatilares que agora é Carlos Emanuel Entrou no manto, profeta Sabe o segredo disso, varões e varoas? Oração Intimidade com Deus Muitos varões e varoas querem ser cheios Assim como o varão aqui foi Mas não buscam ao Senhor com intensidade E é sobre isso que eu queria deixar uma mensagem do pastor Eliseu Rodrigues Ser cheio do Espírito Santo É difícil Não é três pulos Não é pega na mão do irmão Não é levanta a mão Não é solta o forró Não é bora descer, bota a mão na cabeça Empurrar pra lá e pra cá E gritar no pescoço Lá lá láia, lá láia, fala Lá lá láia, não é Não é igual a falsa igreja ensina Falar em línguas estranhas em nome de Maria Não é Não é como os pregadores empolgados dizem Eu quero três anjos aqui, quatro lá que vai te batizar agora Abra a boca comigo Marcha comigo Sai rodando comigo Que você vai receber agora Não é É mentira É mentira É mentira É mentira É mentira Passa o ano inteiro sem orar Chega perto do congresso Vigília do congresso Vigília da alma de sério E a gente faz o que? É claro que a gente vai Manhã missionária da alma de sério A gente vai E a gente pensa Que por passar uma vigília Por chegar uma semana Ou um dia Não sei Música E manda um recado forte Que Deus abençoe o varão Carlos Emanuel E lembre-se Para ser cheio Tem que buscar dia após dia Varão Se você ficou até aqui Já deixa o like E ativa o sininho Para proteger Deus Deus abençoe os varões e as varoas Até amanhã